Nessa data de hoje, teve duas situações da minha autoria. A primeira que eu vou declarar é a indicação número 151, onde eu solicito para o nosso gestor, nossa secretária de educação, uma possibilidade, a partir de agora, que estaremos aí nesse momento de matrículas para o ano que vem, uma realização de unificar o atendimento para as crianças portadoras de necessidades especiais, para que haja um atendimento numa escola única do município. O intuito dessa situação que eu trago, essa sugestão, Luiz, é para realmente colaborar com acessibilidade para eles, uma melhor oportunidade, que eles tenham um desenvolvimento melhor nas escolas, inclusive com professores qualificados e especializados para o atendimento deles. A gente necessita ter a inclusão dessas crianças com uma situação agradável para o atendimento deles. E, nesse momento, eu trago, então, essa sugestão que, dentre as possibilidades, a nossa secretária de educação faça o estudo junto com os gestores, para unificar esse atendimento em uma única escola, a partir do primeiro ano até o atendimento que é possível dentro do município.